Esse é o hit do verão pai Machu, 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 machu E é um hit diferente Todo mundo cai na dança Provoca quando passa Todo mundo se balança E é um hit diferente Todo mundo cai na dança Provoca quando passa Joga pra cima Machu, 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 machu Machu, 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 machu É o lambagode, é o provocar É o lambagode, é o provocar É o lambagode Matou, 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 matou Matou, 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 matou Matou, 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 matou Matou, 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 matou Todo mundo se balançando Esse sonho é do varão Que swing gostoso Aí Tá lhe provoca Olha o balanço, irmão Olha o balanço Você ainda é tia Tá gostoso Tá gostoso do clima Aí E é um hit diferente Todo mundo cai na dança Provoca quando passa Todo mundo se balança E é um hit diferente Todo mundo cai na dança Provoca quando passa Vai, vai Matou, 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 matou Matou, 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 matou Matou, 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 matou Matou, 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 matou Matou, matou, matou Matou, matou, matou Matou, 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 matou Matou, 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 matou Matou, 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 matou Vou fazer uma lambada gostosa pra você mexer Meu amor Vou fazer uma lambada gostosa pra você mexer Meu amor Vou fazer uma lambada gostosa pra você mexer Meu amor Vou fazer uma lambada gostosa pra você mexer O macho, 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 macho Alegria do povo, feliz O macho, 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 macho Vai! Essa é a banda, irmão Essa é a banda Esse som vai tocar em todos os carros Em todas as praias Todo mundo balançando